Olá, Rio TV Câmara! Esta terça-feira foi mais um dia de tempo instável na cidade do Rio, devido a lenta aproximação de uma frente fria. Assim, o céu esteve nublado e encoberto ao longo do dia. Durante a madrugada, o período da manhã, houve registro de chuva fraca e isolada na cidade. Os ventos estiveram moderados e a temperatura máxima observada foi de 32 graus. Para esta noite, devido a aproximação do sistema frontal, a previsão é de chuva moderada, ocasionalmente forte, no final do período da noite. Para amanhã, quarta-feira, o tempo seguirá em estado, devido a passagem desse sistema frontal na cidade do Rio. Assim, a previsão é de chuva moderada, forte, ao longo do dia. Os ventos estarão moderados, ocasionalmente fortes, e a temperatura máxima prevista é de 27 graus. Para mais informações, siga as nossas redes e baixe o aplicativo cor.ria.